o fogo no parquinho que que é fogo no parquinho fogo no parquinho nossa playlist que vai ensinar você a resolver os seus problemas de estampidos com seus animais de estimação é só você seguir essa playlist tem um vídeo para trás que foi a visita que o pessoal dos fogos artifícios vieram fazer aqui na fazenda palmares e nós testamos os vários tipos de fogos estava um negócio muito bacana agora esse segundo vídeo foi uma visita a área alva lá no bsc wippens é demais muito legal foi tudo muito legal a viagem para lá foi muito legal mas antes de assistir o vídeo eu vou te pedir um favorzão clica no inscrever-se seja mais um membro desse canal clica o sininho para você receber as notificações dos nossos dos nossos novos vídeos pô compartilha comenta vamos levar conhecimento para as pessoas que gostam de animais observe que tanta porcaria jogada aí as pessoas abraçam se fosse verdade e a gente aqui tá para educar as pessoas para levar informação de qualidade e promover o bem-estar animal que é isso que importa o bem-estar animal não é isso é isso gente informação de qualidade então agora vamos assistir o vídeo número 2 da , da playlist e fogo no parquinho é isso aí e Santa Cruz, a gente vai para Piraçuluna e Tirapina, Brotas, Jaú a gente sobe para Bariri e Bariri, a gente vai para Praial, olha que massa, olha que pico legal, escolhi esse cantinho do Cario aqui, tem os títulos de alguns cachorros, isso aqui são todos os títulos internacionais dos nossos cães e aqui são os troféus deles, poxa Zé, precisa mostrar tudo isso? aqui tem a minha história, a minha história na criação da raça Whippet para Iarial, a gente teve que passar em Bariri, Bariri, terra lá do meu amigo Sargento Godoy fala Sargento, e a terra da família da Zoraide, dos Brasa Roteia, muito legal, a gente passou por lá e nós fotografamos uma placa só para mostrar para vocês Coisa linda também, a travessia para a Iarialva, você tem que passar de Bariri para a Iarialva, tem uma balsa, e aí você pega essa balsa e você chega lá, a beira do rio Tito. Estamos indo para a Iarialva, a gente vai produzir o 2º vídeo da playlist Fogo no Parquinho. Olha aqui a fila para a balsa, será que pode ir à esquerda ali ou na Zoraide? Vai, 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 depois pergunta, né? Acho que os carros, os veículos leves... Olha que demais, travessia fluvial Iarialva em Itajú, a gente está em Itajú e nós estamos indo para a Iarialva, a gente está indo lá visitar o Zé Eduardo e a Dani. Tô me sentindo o Richard, né, meu? Camionetão, ó, puta pico legal pra caramba. Vamos visitar um canil de Whippets, aonde o manejo tem como resultado entregar um filhote sem medo nenhum de fogos, os cachorinhos super seguros, é o que faz todo sentido, né? O Whippets é um cãozinho de caça, realmente não tem sentido ele ter medo de estampido, né? Então o Zé Eduardo gosta de fogos e ele está fazendo esse trabalho na sua criação já faz muito tempo e nós, o Animal Legal, eu e a Zoraide, a gente está indo lá conferir o trabalho deles, ah, puta, super legal, né? Quando você se propõe a fazer algo muito sério, você tem que se colocar à prova. Eu tô dando o meu depoimento aqui porque essa playlist do Vagnão é algo que me agrada demais. Me agrada demais. Vai puxar outros assuntos, com certeza mais polêmicos, mas a vontade é que os cães sejam privilegiados, né, com tudo que ele está oferecendo pra vocês. Aqui no Canil eu faço um manejo com estampidos. Olha, achei muito legal, acho muito importante esse vídeo, esse vídeo número 2, porque mostra dois veterinários, dois profissionais devidamente habilitados, formados, preparados, defendendo a utilização da técnica, né? Simples assim. Olha, a gente está a mais 5 minutos, a gente termina de fazer essa travessia, e aí a gente tem mais, pô, 10 minutos, 15 minutos até o BSC Whippets. É muito legal, né? Sempre tive vontade de dar esses rolês assim, conhecer outros profissionais, criadores de outras raças, né? Eu já tive o Whippets, né? Mas, pô, o Zé é top, cara, top. Ele faz um trabalho muito legal, esse trabalho de sensibilização, de estampido. Pô, entrega os cachorrinhos, né, cachorrinho pra cima, né, pra frente, né? Tem que ter esse cuidado, sim. Tem que ter a manha de trabalhar o comportamento, de selecionar animais pelo comportamento, com certeza. Bora, bora, pô. O que fica gratificante, né? Quando eu já estava ficando ali adolescente, só a criação de coelhos deixou de desistir, né? E eu sempre ligado com cães. Depois veio uma época da minha vida que eu gostei muito de mexer com aquariofilia, então eu tinha aquários, gostava muito de estudar essa parte. E decidi prestar veterinário. Minha família até hoje não tem nenhum veterinário, o pessoal tem outras profissões. Foi um momento muito legal, porque eu consegui entrar em universidades muito conceituadas aqui no Brasil e pude fazer uma escolha de estudar a próxima Ribeirão e Jabuticabau. Na época foi a melhor opção que eu tive estudando, é... recebendo conselho de amigos, pessoas mais velhas, né? Sou gaúcha, de passo fundo, vim a São Paulo pra fazer pós-graduação. E enquanto eu estudava, também comecei a clinicar. Sempre cuidei, né, de cães e gatos, da clínica de cães e gatos. E durante esse caminho, acabei conhecendo mais de perto a raça Whippet. É muito legal a gente trabalhar com o que a gente gosta e levar informação pras pessoas, né? Tem tanta gente levando desinformação e a gente levar informação realmente é... Ah, cara, é uma honra, né? É uma gratidão, eu falo uma gratidão em relação aos benefícios que os animais me trouxeram, né? Então não é só... Ah, vou fazer um vídeo pra explorar a imagem de alguma coisa. Não, cara, isso é uma retribuição, a gratidão que eu tenho pra com os animais. Então promover o bem-estar é a forma que eu tenho pra agradecer o que eles fizeram na minha vida, cara. Sempre vivi com os animais e eles sempre me fizeram muito, muito feliz, né? Enfim, é isso aí. Espero que vocês curtam, né? Espero que vocês estejam curtindo. Crio cães que têm característica de serem reservados e muito ágeis. Uma coisa que pode ser bem complexa dependendo do jeito que você administrar o manejo. Tendo uns 5, 6 anos pra cá, que eu introduzi no canil o manejo com estampidos e fogos de artifício. Poxa, Zé, você é louco, vai judiar dos cães, você vai ter... Eles não merecem isso? Opa, opa! Não. Os cães merecem ter o melhor condicionamento possível. E eu, como veterinário, acompanho todo o processo, todo esse manejo. Pode ser que algumas pessoas não entendam, mas o resultado é muito bom. Cadê? Eu não consigo acompanhar. O que acontece? Eu moro num lugar, na beira de uma represa, né? Quando tem tempestades com raios e trovões, isso aqui vira um... Não é? Isso cresce de uma maneira que parece que a gente tá... vai acabar o mundo. Poxa, vai parar de ter tempestades? Não, não vai parar. O pessoal em volta aluga os canjos só pra comemorações. Não, eu vou parar esses caras, eles não podem fazer isso, eles não podem se divertir, eles estão fora da razão deles. Não, eu não posso fazer isso. Do mesmo jeito que eu não quero que, por argumentos fúteis, ou sem estatística, ou sem a ciência de verdade, proíbam a criação de qualquer tipo de animal. Então a gente tem que aprender que as coisas têm que coexistirem, né? E tudo que tiver alegria deve ser exaltado. Então a gente começou um treinamento com estampidos, com os animais. Eu tô aqui, acabando aqui, eu já vou mostrar pra vocês, tá? De noite. Os cães estão todos tranquilos. E eu preconizo os cães mais novos. Então o que acontece? A gente tem um manejo sem hora marcada. Quer dizer, eles não têm relacionamento com estampidos de alimentação, estampido com carinho. Isso vai entrando na rotina em algum momento do dia, vai fazer algum barulho aí, galera. Tudo bem, tudo bem. Um ou outro olha, foca, quer? Sim. Existe algum risco? Nenhum. Aí eles vão sair daqui, de uma zona rural, e vão pra uma cidade grande. Vai passar moto, vai passar carro, vai ter barulho do vizinho, vai ter agora os panelaços, né? Os panelaços. Quando fazem isso, ninguém pensa nos cachorros, né? Beleza. O bichinho não vai, não vai. Dá pra trabalhar um bichinho de 30 dias, né? Então eu mando o bicho pra você, e você que tem que trabalhar. E é isso que o Zé fez. E vou mostrar pra você aqui, ó. Na sequência. E aí 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 E aí